O amor é um pastoreto, oito e oito, oito e oito Esperando alguém cair, iludir, se perdi Seu amor é desse jeito manhoso, sapato e gostoso de mais O amor é um traduente, a parede tem convite Faz a gente se servir e morir, é perdido Seu amor é um jeito manhoso, sapato e gostoso de mais Seu amor é desse jeito manhoso, sapato e gostoso de mais Seu amor é desse jeito manhoso, sapato e gostoso de mais Seu amor é desse jeito manhoso, sapato e gostoso de mais Por você não é meu tempo Nas loucuras que eu já fiz Por você isso eu sou medo Mas te amar me faz o meu O amor é o nosso tempo O que você, que você Esperando alguém cair E o que você, que feliz Seu amor é esse jeito O ancho, santa, que gostou de ser mais O amor é tanto quente Na praíte, em valdente Mas a gente se sente E o que você, que feliz Seu amor é o jeito que eu te ver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é o nosso tempo O que você, que você, que feliz Seu amor é o nosso tempo E o que você, que feliz Seu amor é desse jeito O ancho, santa, que gostou de ser mais O ancho, santa, que gostou de ser mais O amor é o nosso tempo O ancho, santa, que gostou de ser mais Seu amor é o nosso tempo Seu amor é o jeito O ancho, santa, que gostou de ser mais Eu não vou te esquecer nunca mais E o que você, que feliz